Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o homem que mudou as faces do mundo Ficou curioso para saber quem é? Então bora comigo que eu vou mostrar Esse cara aqui é o Max Factor, tá? Ele revolucionou o mundo da beleza inventando cosméticos inovadores, pessoal Como cílios postiços, gloss, base, sombras, lápis para sobrancelhas, corretivo Rímel com aplicador e maquiagem à prova d'água, tá? Então se a gente hoje pode utilizar de toda essa maravilha foi Max Factor que começou tudo, tá? Ele maquiou estrelas como Catherine Hepburn, Rita Hayworth, Beth Davis e muito mais, tá? Max nasceu na Polônia em 1877, tá? E depois, pessoal, ele era tão talentoso nessa parte de comestologia que ele começou a servir o Cisar, tá? Então ele foi alçado não só ao posto de comestólogo oficial de Alexander Nikolaevich Romanov Tio do Cisar Nikolau II, como também ao posto de médico particular do Cisar E novamente da grande ópera imperial russa Ele era muito bom em realçar a beleza das pessoas, tá? Ele até mesmo falou aqui, ó O foco do meu trabalho estava sempre nas necessidades individuais Em mostrar como cada um podia realçar os seus pontos positivos E disfarçar os menos positivos Explicou Max anos mais tarde Ele era um empreendedor nato Aos 22 anos, ele tornou-se o dono do próprio negócio de fabricação e venda de cremes, ruges, fragrâncias, tá? Então isso estava muito latente nele Ele gostava muito de te tocar o negócio dele Pessoal, essa daqui é a família Factor, tá? A esposa, o Factor Galera, Max era judeu E assim, os serviços dele eram muito importantes para a corte Só que teve uma hora que ele começou a temer a vida dele Porque ele sabia que ele poderia ser preso, enfim Porque Nikolau II, ele temia o poder dos judeus Então ele começou a pensar em fugir E aí que ele chega em Nova York, tá? Eu não vou contar toda a história do livro Porque senão vai ficar muito longo Mas quando ele chega nos Estados Unidos A história dele começa a mudar Porque ele entra no campo do cinema Naquela época, pessoal Os produtos para o cinema eram muito rudimentar Max, ele era muito criativo Ele fazia as misturas dele Misturava os cremes Então ele criou muita coisa bacana para a Hollywood Ele foi uma revolução, assim Então é muito bacana Leiam este livro, tá? Vocês vão curtir muito toda a trajetória dele Como ele fazia para criar As ideias que ele tinha Os testes Como ele passou o legado dele para os filhos dele Porque depois os filhos dele tocaram um negócio com ele É muito bacana Ele era visto como um cara muito sábio também As estrelas se confidenciavam com ele Todas as estrelas na época As grandes estrelas de Hollywood Passavam por Max Factor Ele mudava a estrutura O cabelo Ele revolucionava Todo mundo falava Não, precisamos mudar esse personagem Tá feio, precisa ficar bonito O cabelo tá assim, tá assado Ele ia lá, colocava as mãos dele E alterava Ele era muito querido pela indústria cinematográfica Pessoal, essa foi a primeira mulher Que usou os cílios postiços Criados por Factor, tá? Que é a Phyllis Raver O cinema precisava de uma maquiagem à prova d'água Porque essa atriz ia fazer uma cena com água Tá aqui a foto dela, tá? Então ele criou a maquiagem à prova d'água Que é a Cristina Ferrari O nome dessa atriz Essa daqui é May Murray Ele criou a maquiagem e cabelo para ela, tá? Ele também era um excelente peruqueiro Ele arrasava nos cabelos, galera Ele era... Esse cara aqui O Max Factor É o pai do visagismo também, tá? Porque ele fazia uma análise total Para compor os personagens Ele era demais Ele era um criador de tendências, tá? Ele platinou o cabelo dessa atriz De Hollywood na época A Jean Harlow Ele deixou totalmente platinado E para contrastar com o loiro do cabelo dela Ele usava uma maquiagem mais forte nela Então ele criou tendências Porque esse loiro aqui foi copiado por todas as mulheres na época Todo mundo queria ter um loiro platinado Ele que criou Ele fazia pinturas corporais também, tá? Tem aqui uma mulher com uma pintura corporal, ó Olha a Rita Hayworth Que linda, gente Ele que maquiava Ele cuidava do cabelo dela As perucas dele, pessoal Eram perfeitas, tá? Ele inseria peruca fio por fio E era cabelo natural Então, como vocês podem perceber aqui Nem dá pra parecer que é peruca Parecia até natural mesmo Era bem feito Essa técnica antigamente Era ensinada de pai para filho De inserir fio por fio Pra ficar bem natural Ele revolucionou muito Muito a beleza Como a gente conhece hoje A beleza é o que é Por causa dele Aqui a gente vê a Elizabeth Taylor Num teste, tá? Para um filme E ela tá usando também Um aplique dele É super natural Vocês estão vendo? Galera, foi ele que criou o pancake, tá? Então E por que pancake? Essa palavra A embalagem Ela era achatada e pequena Lembrava uma panela E panela em inglês é pan E como ela era uma coisa sólida Lembrava cake, tá? Aí ficou pancake Legal, né? Antes os filmes eram preto e branco Depois que ficou colorido Ele adaptou a maquiagem Para o cinema Então Ele também revolucionou A arte de Fazer cinema Porque a maquiagem Que ele havia criado Para preto e branco Já não dava conta Para o colorido Então o cara Era um fenômeno Muito inteligente Muito dedicado A sua arte Então Eu indico essa leitura Até para vocês entenderem Como que tudo surgiu, né? Às vezes hoje a gente vê Uma série de produtos Com tantas funções Totalmente tecnológicos Só que a gente Teve um início disso tudo Para a gente chegar Ao que a gente tem hoje E é interessante saber Como tudo começou Entender também Como funciona A nossa arte, né? Quem foram os grandes criadores Aí Que nos deixaram Esse legado Da beleza Da arte Que é a maquiagem Esse cara aqui Com certeza Revolucionou as faces do mundo Se hoje a gente está aqui Fazendo vídeo de maquiagem Se hoje a gente está aqui Falando sobre isso É porque esse cara aqui Fez acontecer, tá? Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo E se gostou Clique em gostei Para mim aqui embaixo Tem aquele botão Que eu sempre falo Por aqui Inscrever-se Um clique E você já estará inscrito Um beijão Aqui na paz E até a próxima Tchau Em 300 metros Acho que eu vou falar mais Sobre o livro Interessante esse livro aí, viu?